Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de FIFA Ultimate Team rumo a primeira divisão Aí com o Chaves FC Games E vamos ver se a gente consegue trazer mais uma vitória Já que no último vídeo a gente conseguiu mais um Camigolaços aí E mais uma vitória Estamos vindo aí embalado com três vitórias E vamos ver qual é o nosso adversário aí para o próximo jogo na mascadinha do Camigol E, galerão, deixar mais um recado Não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol E você que não é inscrito no canal, já sabe né? Vai aí embaixo, se inscreve Que você vai estar recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games Beleza? Então, estou ajustando aí mais uma vez as táticas aí Que toda vez que a gente sai do Ultimate Team ali Acaba saindo, desconfigurando Mas o time aí do nosso adversário É o The Fenix FC Ele vem aí com o time BPL Eu já não gosto, galera Quando eu pego esses caras aí, ó Dumbia Emenique Olha É problema Esses caras aí é fodástico Mas ele vem aí com classificação 75 Entrosamento está todo 100 Então vamos ver aí o Chaves FC Versus o The Fenix FC Para ver se a gente consegue trazer mais uma vitória aí para o Chaves FC Games Vamos para mais um início de papo E ver se a gente consegue aí trazer mais uma vitória aí Na sexta divisão Para tentar levar o Chaves FC Games Rumo à primeira divisão E já vem ali o Diegoito Costa Bateu! A bola sobe demais E não dá perigo ali para o goleirão Diego Alves E que Diego Alves já faz lambança ali Bora, Chuli vai fazer Não, Chuli, chuta, meu filho Agora que vai chutar cabeceou Tira ali em cima da linha Meu Deus, era para ter chutado antes galera Chega a me dar coceira na testa E lá vem ali o nosso adversário com Musa Musa já ganha ali É falta ali para o nosso adversário Galerão Eu não tenho boas experiências com esse time aí Quando joga Emenique ali Dumbia Dumbia é o filho do capeta É o filho do capeta E lá vem para a cobrança Dumbia A bola passa ali Hart ainda pula Mas não foi complicação E lá vem o Chaves AC Games com Oscarzinho Oscarzinho já fez a enfiada de bola ali Para Diegoito Costa, Diegoito Costa vai bater Vai fazer Tocou Pai ali Chuli na trave E lá vem novamente ali com Fábricas Fábricas Emendou Bateu Meu Deus do céu galera Que isso Meu pai do céu Vamos que vamos galera E lá vem ali agora O adversário com Dumbia Já fez enfiada de bola para Emenique Emenique já ganhou ali E tira a zaga ali do Chaves AC Games O Willian O Willian já fez a emenda ali com Oscarzinho Oscarzinho já tocou para Diegoito Costa Diegoito Costa já fez o domínio de bola E vem Diegoito Costa Dois na marcação Diegoito Costa o touro Já ciscou Já fez enfiada de bola ali para a fábrica A fábrica vai fazer Bateu novamente Vai fazer Meu Deus Galera Lembra daquele bom e velho ditado Quem não faz Leva na bunda Toma no chicotinho É Toma no chicotinho E lá vem ali Emenique Na correria do Camigol Emenique Três marcando Ninguém pega o homem Tocou para a Dumbia Filho da puta Cara Que marcação errada Fiz ali galera Três caras marcando um E não consegue tomar a bola E Dumbia sozinho E lá vem ali o Chaves FC Games O Willis já tocou para Matique Matique bateu A bola passa perto É galera Ah vai tomar na broca do olho Do seu furiquito Rapaz É uma putaria Cara Parece que é incrível É incrível É um script filho da puta Quando tem esse jogador E já vem novamente Musa ali Musa já entrou Vai fazer Tira a zaga Meu Deus do céu Chega a me dar crise de coceira Bicho E lá vem ali Dieguito Costa Já driblou um Bora Dieguito Costa Vamos lá meu filho Vamos lá Já tocou para os casinhos Os casinhos para o Willis Vai Willis Vai Willis Perde a bola Willis Filho de uma puta Bora E já toca de calcanhar Para Dieguito Costa Já fez a emenda ali Com Matique Matique vai Tira ali O goleirão Sobrou para o Willis O Willis já passou por um O Willis por dois Vem o Willis Bateu Goleirão Goleirão E agora o goleirão ali Fez um início de papo Na segunda etapa E já vem ali Emenico Liga o tubo galera E não tem o que fazer E já tira ali É falta Falta para quem Pelo menos foi para a gente E lá vem ali O Chaves FC Games E perde a bola E já sobra ali Para Musa Musa vem na emenda ali Musa já bateu Na trave Hart não vê nada E tira A zaga alivia ali Tranquilamente E lá vem ali O Chaves FC Games Vai perde a bola Musa Filho do cabrunco Musa Toda hora ele ligando ali Musa já bateu Hart para a defesa Galera 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 A gente vai acabar tomando No olho do Furiquito E lá vem ali Tosique Tosique Já passou por dois Por três Por sete Por mil E tira a zaga Ali sobra novamente Para Christian E agora é contra-ataque E lá vem Diegoito Costa Diegoito Costa Já tocou para Oscasinho Bora Oscasinho Já faz a emenda ali Para Diegoito Costa A bola sobra Tranquilamente Para Diego E lá vem ali O Chaves FC Games Novamente ali Com o Xole Xole vai fazer Bater E defesaça Do goleirão Diego Alves Mas já estava marcado ali O impedimento Galera É muito lance perdido Galera É muito lance perdido Não existe um negócio desse Enquanto eu não aprender A perder esses vários gols aí Eu Vou acabar sempre me lascando Uma a um E lá vem ali O nosso adversário Já fez de fé de bola Para o Menique Menique já cortou Bateu Não vai te foder É um roubo desgraçado 2 a 1 Para o nosso adversário Menique É desgraçado Menique e Dumbia Não existe não E lá vem ali O Chaves FC Games Está tomando No Rabicó 2 a 1 Musa Musa sempre Na ligação ali E já sobra ali Para Dumbia O filho do capeta Mas tira ali O zagueirão E lá vem Oscarzinho Bora Oscarzinho Já perdeu Muita bola Isso Oscarzinho Tocou para Diego Guito Costa Diego Guito Costa Cadê a falta Juiz Seu filho de uma rapariga Filho de uma cachorra De uma cadela De uma pitona De uma puta Que lhe pariu E lá vem ali Já fez a emenda Oscarzinho Bateu Meu Deus do céu Como é que perde o gol desse Cara Tem que tomar no Rabicó Mesmo Não existe Não existe E lá vem ali Pressão total Oscarzinho Novamente Já fez a enfiada E tira a bola Ali a zaga E já vem ali Agora com Dumbia Filho do capeta E boa aula Sai ele lateral 90 minutos Galera Do segundo tempo 2 a 1 Para o nosso adversário E já vem Musa novamente Musa Ele já tocou Para a MN Que vai fazer Meu Deus do céu Sou ali Quase que faz É muita sacanagem Galera É muita sacanagem É muita sacanagem Já vem novamente O nosso adversário Com o MN Que bateu Ô minha Nossa Senhora Me ajuda É galera Se ferramos nessa aí 90 minutos E já vem Bola na área E tira a zaga Fim de papo Não tem nem discussão 2 a 1 Galera O Chaves FC Games Conhece A primeira derrota Aí na sexta divisão Nesse Nessa trajetória Para a primeira divisão Eu não sei mais O que fazer Quando eu enfrento Esses times Toda vez Que eu pego Esses times Com a MN Que Dumbia Eu tomo Na Uma talagada Então galera É isso daí Não tem muito O que se queixar Fazer o que Mas Não esquece De deixar Aquele bom e velho Like Da mascada Do Camigol E Até a próxima Valeu E Tchau 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 Tchau